E a liga PARA GÁS SEGA É o rio, e olha que eu vou jogar Sonic 2 do Mega Que eu to, eu não vou jogar no Mega Para o operação de hoje Eu nunca serei Seguindo 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 O que eu gosto É o ataque SEGA E é de Sonic E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.